Começou o vestibular 2016.1 da Universidade Estadual de Feira de Santana E a preocupação com o tempo fez alguns candidatos chegarem bem cedo ao campus universitário Antes mesmo das 6 da manhã Medo de engarrafamento e perder o horário mesmo E o carro tinha um horário fixo, aí todo mundo decidiu que havia esse horário A gente fica preocupado com o trânsito, de estar congestionado, aí quer vir mais cedo para não se atrasar A ansiedade também colocou candidatos para levantar da cama no meio da madrugada A gente fica ansioso, a gente acorda 3 horas da manhã, fica rolando na cama e melhor vir para aqui Pelo menos fica tranquilo aqui, sabe que já está aqui E outra coisa é o futuro da gente, a gente sabe que não pode perder a entrada, que tem que estar lá dentro na hora certa Então são essas preocupações, o futuro começa hoje Mas para alguns vestibulandos nada de ansiedade E o tempo? Ah, esse é visto de forma pragmática Pelo menos na hora de responder as provas Na verdade eu sempre faço provas rápido, sempre, a vida inteira foi assim Então não achei fácil não, estava no nível UFs mesmo Não é fácil, mas estava boa assim a prova, gostei muito Eu fiz a prova de história e geografia muito rápido Então foi meio fácil fazer as outras provas rápido também Então a redação também não demorei muito, porque apesar de ser difícil e eu não gostar muito Eu sou um pouquinho boa em redação, então foi isso Tipo, quando você não sabe, não adianta você ficar lá tentando fazer, é melhor entregar logo Eu acho que é bom tempo, considerando a quantidade de questões, mas dá para responder com calma Tem gente que considera que 5 horas, prazo máximo para dar conta das questões de língua estrangeira, história, geografia, língua portuguesa E elaborar a redação é tempo demais Então, eu achei muito tempo, porque são só 60 questões Então é muito tempo para você fazer uma prova, porém também tem a redação Então é meio contraditório o tempo da prova E ainda falando em tempo, essa é a primeira vez na história que as provas do processo seletivo da Uefs são aplicadas em dois dias Um a menos do que foi praticado nas seleções anteriores Ao todo, se inscreveram 11.934 candidatos Nesta segunda-feira, 21 de março, será a vez das provas de matemática, química, física e biologia E aí E aí E aí E aí Obrigado.